Saúl e senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento de alegria e contentamento. Pra quem ainda não me conhece, permita que eu me apresente. Eu sou Gil Soares, sou ator comediante, jornalista, ex-gogo-boy, ex-garoto de programa, ex-cruste da Gretchen. Então vamos mudar de assunto. Eu quero dizer pra você que nem sempre eu fui esse deus grego, esse causador de frisson na mulherada. Não, não, não. Não, já fui feio, sabia? É, por incrível que pareça, eu já fui feio. Mas eu era tão feio, mas tão feio que quando eu nasci, o médico ao invés de usar máscara, usava tapa-olho. Era, mas tem uma, é porque na verdade não é que eu era feio, eu era mal compreendido. As pessoas não entendiam a minha beleza exótica. Mas tem suas vantagens, isso é feio, meu gente. Tem, tem suas vantagens. Tem sim. Olha, e um feio não pega quebranto, mal olhado, olho gordo, espiela caída. Agora as desvantagens mesmo é esse negócio de bullying. E quando vai crescendo, o bullying aumenta. Aumenta. Porque eu, como vocês percebem, hoje eu tô com a pele de pêssego, né? Mas antes era ruim, minha gente. Eu tinha muito espinha, espinha no rosto. E aí, haja bullying. Cara de calçamento. Cara de jaca. Cara de choquito. Cara, atualmente, cara de terra mijada. Se fosse pra ficar traumatizado, eu tava bem doentinho, viu? Vou mudar de assunto aqui, porque eu quero falar mesmo, viu? Agora, é... Quero falar do empoderamento feminino. A mulherada tá cada dia mais empoderada. A mulherada hoje não aceita qualquer tipo de conversinha besta, não. O sujeito chegou com conversa mole pra mulher, ela dispensa na hora. Porque a mulher não gosta mesmo desse papo, vai em fuleraio. Sabe aquelas cantadas via besta antigamente? Que os caras chegavam pra mulherada desse jeito, assim, ó. Uri. Só o filé. Só a cega. Só o magnopirol. Né? Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. E tinha uns que ainda avançava mais ainda. Ficava com uma coçadinha na perna, que era pra sensualizar, ó. Uhum. Olá, pá. Rapaz, aquilo irritava. Mas a mulherada, naquela época, não ficava na dela. Não reagia. Mas hoje, se o cara chegar metido à besta pra mulherada, ele leva na cara. Um amigo meu foi que chegou pra menina e disse... Tudo bom? Casada? Não, não. Solteira? Sim. Tem filhos? Tem. Quantos? Ela disse, agora pronto. Tu vai me pegar ou me cadastrar no bolso da família? A mulherada tá com resposta na ponta da língua. Acabou que chegou, me tira a besta, leva na lata. O outro chegou pra menina, aí disse assim... Você é bonita. Eu sei disso. Seu único defeito é... Sua boca é longe da minha. Ela disse, é. Questão de higiene. Na lata, meu. Essa pôr não tem blá blá blá, não. O outro chegou pra menina e disse assim... Faz. Tudo bom, rapaz? Se beleza desce cadeia, você pegaria a prisão perpétua. Ela disse, e se feura fosse crime, você pegaria a pena de morte. Resposta na ponta da língua. Outro mentira bonitão chegou pra menina e disse assim... Tudo bom? É muito gato. Se eu te visse nua, eu ia morrer feliz. Ela disse, senhora, se eu te visse nua, eu morreria de rir. Vou trazer minha banda aqui pra tocar pra vocês. Senhoras e senhores, recebam minha banda quase completa. No teclado, Micael. Micael de quê? O cara tá dizendo aí, ó. Não, macho, não me atrapalha. Não, eu chamo o nome direito. Senhoras e senhores, Micael Pereira. Peraí, peraí, volta, volta. Volta, volta. Vamos apresentar o cara bonitinho, pô. Vamos fazer com aquelas luzes e tal. E o som, o rock, que é pra dar alegria. O cara tá entrando. O bicho é música, o bicho é invocado, pô. Olha lá. Música, luz daquele jeito, o Duda, a rocha, meu cumpadre. Senhoras e senhores, quero lhes apresentar a minha banda. Com vocês, Micael Pereira, do Teclado. Aí, Micael. Sejam bem-vindos, meu cumpadre. Preparado? Bora pra Munganga? Se gostarem da música, diz que sim. Se não gostarem, não falam nada. Pelo amor de Deus. Simbora. One, two, three, four. Traduzindo em searece, quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três, quatro. Cuida. Foi quase bom. E nós ensaiamos pra cara. Foi quase bom. Ensaiamos, viu, meu gente? Vai. Três, quatro. Três, quatro. Onde saiu-se a marmota? Onde saiu-se a marmota? Onde saiu-se a marmota? Onde saiu-se a marmota? Vai ver quem tem saído das brinhas, da faixa da época, da casa do Chico. Isso não vale bota, não vale um cibasol, nem um peito, uma gata. Esse traste é mais errado que o endereço de favela. Onde saiu-se a marmota? 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 Tem gente boa, gente fina, gente lida, gente e o cara legal. Tem o cabra da peste, o cabra bom. Tem o intelectual, o débil mental. Tem o gay sensual, o abor, o tamega. Tem o porno convencido, o viciado, o arauto. Tem o feio, o elegante. Tem o artista e o vigari. Tem gente de todo jeito. Mas tem gente que... Só merece as peiticas, caveia chica. 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 Deu certo, foi? Cabra do sertão. Cabra do sertão. Cabra do sertão. Não precisa a prodizia. Cura. Nasceu com melão. Com ele não a fartiu. Cabra do sertão. Não precisa a prodizia. Cura. Nasceu com melão. Com ele não a fartiu. Cabra do sertão. Comendo de panelada. Comendo de beiju. Cuidado que esse cabra... Ah, não comeu o teu? Cabra do sertão. Não precisa a prodizia. Ah, nasceu com melão. Com ele não a fartiu. Cabra do sertão. Cabra do sertão. Não precisa a prodizia. Ah, nasceu com melão. Com ele não a fartiu. Cabra do sertão. Cabra do sertão. Não precisa a prodizia. Já nasceu com melão. Cabra do sertão. 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 Obrigado.